Hahahaha Mais truques que eu aprendi morando sozinho O vídeo que eu tinha em atras do Draw Mask Então vídeo original na descrição Deixem like lá, deixem like aqui E vamo ver que truques são esses que o Draw Mask Aprendeu morando sozinho, 3, 2, 1, play Mais coisa pra você ter quando for morar sozinho Edição de gente rica Oh, edição salvador Tipo as coisas mais caras, vamos falar das coisas mais baratas Que são uma mão na roda Se você for morar sozinho, você vai estar morando de aluguel E você não vai querer furar a parede porque vai ter que Consertar isso depois e é um pé no saco Lembra do vídeo anterior? Eu não sabia que podia furar a parede se a casa não forçou Eu falava das abraçadeiras? Então, a ideia é parecida Então a primeira dica que eu dou Sabe aqueles ganchos que você cola com fita dupla face? Não Então, eles não servem apenas pra toalha, roupas e talvez chaves e chaveiros e seja lá mais um Que ele foi feito pra fazer A gente é brasileiro, a gente tem que improvisar porque a gente vive na gambiarra Exato, o povo brasileiro é o povo da gambiarra Usou eles pra o que? Tudo O sol bate na sua cara enquanto você joga ou edita vídeo pra pagar suas contas Não precisa furar a parede pra botar uma cortina Você pode simplesmente colar esse gancho E fazer um buraco com uma tesoura e pronto Olha só Mas isso funciona bem? Isso não cai? Isso segura Saca só, cobre até um ranchinho pra alcançar ali em cima Custa dez reais Esse gancho é... Dez reais? Só, cobre até um ranchinho pra alcançar ali em cima Custa dez reais Caralho, eu comprei um por um euro, velho Eu não, a pessoa que vive aqui em casa Tem um é um euro essa porra Caralho, a inflação tá foda Tirar ele, abrir a gaveta, fechar a gaveta e botar ele de novo Então tranca improvisado Precisa levar o fio da internet pro quarto inteiro até chegar no seu computador Pra ele não ficar no chão onde as gatas podem morder Você pode simplesmente botar o gancho na parede e ele segura Olha só o caminho que ele faz É uma boa ideia É feio É, mas você tá mandando sozinho Então quem é que vai ver? Exatamente, mano Eu tenho muito essa filosofia Mendigo que vem aqui todo dia? Não Esse é um pouco mais específico Mas se você tem gatos Gatos gostam de abrir portas porque, bem Gato é gato Então... Eles abrem portas, velho As minhas não... Não, não conseguia As minhas portas não conseguiam abrir, velho A minha porta tem a fechadura alta, mano Você pode usar eles como se fosse uma trava Pra crianças não abrirem portas Só que eles são meio frágeis Então se você tiver um bebê em casa Ele vai conseguir abrir Mas se você tiver um gato Olha só Eles tem que fazer muita força Pra conseguir quebrar isso daqui Mas sério, segurar fio até de tomada É muito bom Saca só esse caminho que ele faz até a TV Incrível É bom, é bom Você pode até improvisar Pra algumas coisas mais estúpidas Como, por exemplo, segurar a extensão No lado da minha cama Pra carregar meu celular Enquanto eu estou dormindo Lembrando que isso é muito perigoso Pode botar fogo na sua casa Porque o carregador tá perto da cama Então... Use por sua responsabilidade Como assim? Eu carrego o meu celular todas as noites Na minha cama Não entendi O carregador tá perto da cama Então... Use por sua responsabilidade Pois é, mas assim como a braçadeira A imaginação é o seu limite A próxima dica que eu tenho É pra quando você está em casa de noite Cansado Depois de um dia no trabalho E você não tem a mínima ideia do que fazer Aqui minha dica Joga Genshin Impact Não, eu tomo banho, velho Vai, Adinita Essa foi boa, vai, palminha Se você não conhece Genshin Impact é um jogo Que eu sou muito fã Que ele é de mundo aberto Ação e aventura Em que você coleta personagens Faz equipes E faz reações elementais Porque os personagens tem elementos Tantas vezes que você já aperteu aqui no canal O jogo é tudo pra PC Tudo pra mobile iOS, Playstation 4 e Playstation 5 Bond do Genshin Agora já é bom... Já não é bom da propaganda, gente O Genshin Impact entra tantas vezes aqui no canal Que vamos começar a escrever Bond do Genshin aqui, velho Tá lançando agora a atualização 3.5 Como de costume, eles estão lançando dois personagens novos Que é a The Ria Que é um personagem de foco Que usa espada 1 E também dá porrada com soco E o outro é o Mika Um personagem de gelo Que ele usa lança... Mas esse eu já vi Totalizador e uma besta E a parte mais importante da atualização É que eles estão trazendo uma parte da história Trazendo mais migos e mais revelações Se quer saber mais da história Eu fiz um vídeo e ele é muito... Além disso Vamos ter mais eventos e mais histórias Como por exemplo do festival Da brisa fluorescente Que vai dar várias recompensas E também uma espada exclusiva E além disso, o jogo de cartas tem uma atualização Com três cartas novas Yaku Komi Arthur Yaku Jossara E de boa vontade O jogo tá dando um tiro grátis Pra cada missão principal que você faz Então se você já fez tudo Você vai ganhar mais de 20 tiros Já abrindo o jogo Então... Se você ficou afim de jogar ou testar o jogo O link está na descrição O jogo é grátis E agora voltando pro vídeo Com a próxima dica Let's go A dica é uma junção do último vídeo Lembra aquela bomba d'água Que eu falei que é pra... Lembro Botar no galão Que você usa força de Newton Pra tirar água e coisa e tal Então, isso é muito bom aí Eu recomendo Mas... O problema é que se você for um gorila Que nem eu Você pode botar ela no galão E quebrar o bico do galão E isso aconteceu comigo E eu fiquei muito triste E aí... Ah, provável Encontrei no Aliexpress por 15 reais A mesma coisa Só que é uma bomba Ela é... Você simplesmente bota ali Você aperta o botãozinho em cima Ele faz... Cospe a água Tipo... Incrível E o bom é que ele... Mas eu... Eu tenho problema com esses sites É que demora muito pra chegar em casa as encomendas, velho Dura muito tempo Eu morando sozinho Ele durou por volta de 3 a 4 semanas até tipo O nível de bateria E pra carregar é super simples Você... Ah, bateria? Encaixa um carregador qualquer de celular e pronto Ele tá pronto em menos de uma hora E a melhor parte é que você não tem que ficar enfiando com força Colocando com força, girando que nem um macaco E saiu transando Sério, eu fico impressionado que é algo tão bom De uma qualidade tão boa E ele é bonito, ele é chique Custa... É chique? 10 reais, como é que os carros tá ganhando dinheiro com isso, velho? Mas é, fica aí minha recomendação Ele é bonito, simples, funcional, chique E você não tem que passar vergonha explicando pro entregador de água Porque você quebrou o galão dele E agora vamos... A parte que é um pouco mais cara Isso é muito específico Mas saber que existe privada de gato Hã? Existe privada de gato? Tem aquelas areia lá Antes de ter bichinho de estimação É que eles cagam Eles cagam muito Viver com gato é literalmente cagar, limpar Cagar, limpar, cagar, limpar E isso cansa e você não tem tempo Porque você tem que sobreviver Então inventaram esse troço Como é que ele funciona? Você puxa essa alavanca A areia toda armazenada E o cocô e xixi dele Caem numa reserva Que você pode jogar fora ou na privada Dependendo da areia E essa bodega é cara Caralho, 3 mil reais? Eu sendo um doente mental Eu comprei Valeu a pena? Valeu Valeu a pena? É, se você tiver dinheiro Valeu né? O grande problema é que depende muito da areia que você usa Pra quem não sabe Tem areias que quando o gato faz suas necessidades Ela vira torrões que você pega com a pazinha E joga onde precisa jogar O problema é que esses torrões Às vezes grudam na base desse negócio E no final você acaba tendo que raspar com a pá Eu ainda tô fazendo Ai que nojo Não sei lidar com estas coisas Mas quando funciona é uma delícia Porque cai tudo nesse compartimento que você só puxa Não é delícia! Não usa falar pra delícia pra falar de merda de gato, Drown Porra mano O cara tá falando de merda de gato e falou que é uma delícia Porque cai tudo nesse compartimento que você só puxa E ai pronto Você não tem que ficar limpando isso toda hora A ideia é boa Mas não vale muito a pena Até porque o salário mínimo é 1300 reais Meu Deus do céu Caralho Façam reactos pra internet e ganham mais do que salário mínimo brasileiro E é foda Mais 300 reais Se no futuro a tecnologia evoluir mais E isso for mais funcional E muito mais barato Ai sim vale a pena Falando em limpeza Lembra no vídeo passado que eu falei daquele mop Que girava lá também com a fusta de Newton Que era incrível pra caramba? Então, manter a casa arrumada é extremamente difícil e... Pra que? Então um amigo meu comprou aqueles robôs aspiradores circulares Ah, isso é legal Pela casa que era relativamente barato No máximo uns 300 reais E eu fiquei impressionado porque eu achei muito fofo O nome dele era Alfred Ele ficava todo bitolado correndo pela casa limpando E quando ele terminava a bateria Você botar meio de bota no lugar e... Muito fofo É legal, é legal sim A casa estava extremamente bem arrumada Sem ter que varrer Então eu achei isso incrível Eu pensei... Eu necessito Então ignorar Eu quero um velho Ignorando as ligações do meu banco Eu pensei... Vamos usar o cartão de crédito Depois de... Ignorando as ligações do meu banco Muita pesquisa eu encontrei o Xiaomi Mop 1C Dava 2 mil reais Ele foi o melhor custo benefício que eu encontrei E nada que algumas parcelas não resolvam Mas então, ele valeu a pena? Cada furo Epa Ele aspira, passa a pano Tem um aplicativo que mostra o mapa da casa É fácil limpar ele E não tem o que falar, não sei isso Ele fez o trabalho dele Ele volta pra base dele dormir Quando ele termina o serviço Quando a bateria dele tá acabando e... Foda, mano Mano, é muito bom ter que agora raramente varrer a casa Eu só espero que no futuro o valor dele meio que dê uma diminuída Porque, bem 2 mil não é pra qualquer um 2 mil 3? O que eu posso dizer é que meu amigo tá bem feliz com um dele Que tá num preço bem mais acessível Ele fica andando aleatoriamente pela casa E você tem que levar ele pra caminha quando ele quer mimir? Sim, mas ele faz o serviço pelo menos Agora... Exato Se comprar é um dos mais baratos mesmo Foda-se A última coisa que eu quero recomendar Que eu comprei no ano passado E já fiz um teste E já posso fazer uma análise É a famosa lava louça No começo eu tava com muito medo de... Uma análise É a famosa la... Ah, a máquina de lavar Falou-se No começo eu tava com muito medo de comprar Porque muita gente fala que, bem Você não pode botar coisas muito sujas Você tem que fazer uma pré-lavagem Tem que fazer uma pré-lavagem, sim Então... Isso me desmotivava muito Mas aí deu a ideia de mim Não, não é uma pré-lavagem É tipo assim Você tem que passar por água Tem que botar aquilo em água Depois bota Eu já tava inconsciente de tanta parcela E eu fui Primeiramente essa coisa de ter que fazer pré-lavagem É relativamente bullshit Porque a não ser que você tenha melecado muito o negócio E deixado secar Comendo algum bolo de chocolate com creme Ou uma lasanha super cremosa Ou algo do tipo E você não tem que fazer uma pré-lavagem Só tenta botar em água, velho Uma solução muito mais simples É simplesmente tacar duas vezes na máquina Ela é muito útil Foda-se a conta da luz Me poupa muito tempo Porque eu uso tudo que eu tenho Taco ela lá dentro E já tá pronto em menos de 30 minutos E o consumo de água também É outro mito que ficam falando Que gasta muito E, mano, sem zoeira Eu acho que até que gastaria mais Se eu lavasse cada prato individualmente Essa é realmente uma das compras Que ajuda muito a sua vida Se você estiver cansado E não tiver tempo de ficar limpando os pratos todo dia Mas eu sou tão preguiçoso Tão preguiçoso Que eu até tenho preguiça De botar a loiça na máquina Tipo assim Você é só um vagabundo fogado Mas é Essas são novas dicas Que eu descobri com o ano passado E vamos ver o que mais Eu vou descobrir esse ano Eu vejo vocês no próximo vídeo Gente, valeu! Tchau Dromesco Fica bem Eu vou esperar aí mais dicas Tá ok? Tchau Tchau